Bem-vindo ao ClioVlog, deixe o curtir e se inscreva aqui no canal. Então galera, ó, esses aqui foram os dois furos que aconteceram por conta de não estar com a fita de aro. Então aí galera, antes que comece o barulho lá, é... Ah, merda! Salve galera, bem-vindo ao ClioVlog. Então rapaziada, deixa eu mudar aqui do lugar aqui pra mostrar pra vocês aí o que que tá rolando. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês a importância aí de ter a fita de aro. De ter a fitinha de aro que protege a câmera do aro, não a fita antifuro. Desculpa o barulho que eles estão fazendo obra lá na rua lá e vai ficar um pouquinho de barulho aí de obra. Então a minha câmera, eu fui fazer o pedal de 30km que vocês viram aí no vídeo passado. E picotou tudo a câmera. Fez vários... Fez vários cortes. Aí ó, por conta... Daqui ó, tá sem a fita... Deixa eu escurecer... Tá sem a fita de aro. Essa fitinha vai aqui pra proteger. E essa é a importância. Porque... Se você não tiver, dependendo do aro, dependendo do tipo do aro que você tem aí, ele acaba picotando, acaba cortando todos os lugares onde ele... Onde o buraquinho ali, onde a câmera conseguir entrar e expandir. Então se você subir calçada, descer calçada, ela vai cortar. Então é uma dica importantíssima e hoje nós vamos fazer aí a troca. Então é isso aí. Deixa eu colocar aqui... Vamos arrumar a fita aí. Ah, e pra quem... Pra quem vai trabalhar, eu aconselho... Deixa eu colocar aqui de lado aqui. Eu aconselho... A colocar aí uma fita antifuro. Apesar que essa fita antifuro tá furando mais do que se não tivesse. Porque ela tá comendo... Não sei como, não sei porquê, arrumo de toda maneira. Ela tá comendo a câmera dos ladinhos. Furou acho que umas duas vezes assim. Mas vamos colocar de novo. E é só uma câmera. Só uma. A outra nunca deu problema. É isso aí, vamos lá. Colocar a fita antifuro. Vai colocar a fita... Colocar a fita de aro. Então galera. Ó, esses aqui foram os dois furos que aconteceram por conta de não estar com a fita de aro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui alguma outra ponta. Essa câmera aqui ela tá esvaziando. Porque ela picotou tudinho por dentro. Deixa eu ver aqui se eu acho um outro lugar aqui que... Que esteja picotado. Ó, se vocês forem perceber, ó. Ela tá cheia de bolinha. Que são as bolinhas do... Aqui, ó. Que é a bolinha do aro. Que quando tu enche, ele expande pra dentro. E como o aro... Aqui, ó. E como o aro ele é muito fininho... Tu passar o dedo aqui, tu consegue sentir que ele corta. Conforme tu vai andando, tu sobe calçada e... Andar na cidade, esse é o risco. Porque tu sempre tá subindo alguma coisa. E ele corta. Porque daí ele vai... Ele entra e vai cortando aos pouquinhos. Vocês conseguem perceber, ó. Aqui, ó. Aqui ele começou a cortar também. Na bordinha, ó. Tem a bolinha. Que é do... Do aro ali. Do... E aqui ele começou a cortar também. Ó. Vem duas. Esse aqui é da... Da Eleven. É isso aí. Barulho pra caramba. Barulho pra caramba. Só prender certinho aqui. E depois ajustar no bico. Aqui, ó. O bico certinho. Show de bola. Aí, ó. Como é que fica. Aí, agora vem a coisa chata. Colocar a fita antifuro. Cara, pensa num negócio chato de colocar. Aí, vai ter gente perguntar. Ah, mas tem que colocar a câmera primeiro. Cara, cada um coloca de um jeito. Eu acho melhor colocar primeiro a... A fita. Pra depois colocar... A cama. Então, só vou dar uma ajeitada aqui. Vou dar uma ajeitada aqui. Agora eu zozei um pouquinho. Essa câmera aqui. Eu vou... Apesar de ela já estar picotadinha ali. Mas eu vou tentar usar ela. Vamos ver. Eu não sei que pra quem me acompanha nos stories. Eu tinha mandado fazer uma manutenção na bike. Logo vai aparecer e por quê. Tive um acidente aí. Deu um problema na bike. E o mecânico esqueceu de colocar a fita antifuro nas duas rodas. Aí ele me deu essa fita. Essa fita da Eleven. E me deu uma câmera. Por ter... Pelo transtorno, né? Por tudo que aconteceu. Carinha lá, gente boa. Mecânica bem organizadinha. Mas aí acabou só esquecendo essa fita aí. Ainda bem que não furou no meu pedal. Furou agora. É bom sempre deixar ela um pouquinho... Um pouquinho cheia pra não dobrar. Aí ele só vem aqui e gata. Ah, e um detalhe. Pra quem for colocar a fita antifuro. Sempre coloca a junção na parte de baixo. Oposta do bico. Beleza? Tá, vamos lá. Vou achar o bico aí. E engatar. Vai engatar o bico. Deixa o bico aqui. Engatou ali. Pega o bico que eu não sei onde que tá. Tá aqui. Me rosquei aqui pra ajudar. Pô, essa guriada da rua é foda, cara. Toda vez que eu tô gravando, ela desaparece. Aí vai colocando certinho aqui. E ó. Coisa mais fácil. Só vai girando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. E ó. Ó. Só vai girando. E colocando. Lógico. Depois eu vou dar uma ajeitada. Só pra mostrar pra vocês aí. Só cuidar pra não dobrar ela. Aí ó. Entrou. Aí só dá uma verificada pra ver se não tem lugar dobrado. Como é que tá a fita antifuro. Se tá por debaixo. Deixa eu ver. Colocou certinho. Tem aqui ó. Ó. Só aí encaixando. Se puder apoiar algum lugar. Bateu. E aí. Foi de bola. Agora só calibrar. Vamos lá. Então aí rapaziada, ó, pneu montado, só uma outra dica, deixa eu achar aqui, ó, o sentido de rodagem, da banda de rodagem do pneu, ele tem sentido certo pra rodar, então, pra ser mais fácil, ele sempre vai ficar, aí ó, ao contrário, do lado, se você colocar do lado do disco de freio, ele vai ficar, no caso, indo pra cima, é muito mais fácil aí, colocando certinho com a banda de rodagem certa, vai desgastar menos pneu e a durabilidade vai ser bem maior, então, aí ó, se colocar do lado do disco de freio, ele vai tá sentido pra cima. E ó, calibradinho, show de bola, aí agora é só partir pra de trás e colocar, beleza? Mas a dica tá feita aí, pra quem quiser colocar, e pra quem não tem, na verdade, a fita de aro, tanto a fita de aro quanto a fita antifuro, eu aconselho colocar. Eu acho que demora muito mais pra furar o pneu, dá uma resistência melhor, principalmente pra quem vai trabalhar, que nem eu trabalho de bike, vou e volto todo dia, então, é uma segurança maior de tu chegar no horário. É, o cliozão lá atrás, ó. E dá pra não beliscar a câmara, colocar bem na pontinha, ó, ó, colocar bem na pontinha, puxar, vem com a outra espátula, pontinha, só rodar que sai. Sempre olhar a banda de rodagem, colocar sempre do lado certo, ó, não tá aqui, tá do outro lado. Ah, depois eu vejo. Mas é, ó, não é do jeito que tu tira, tu coloca. Aqui tá. Ó, só na frente que não colocou. Essa minha aqui já tá, ó. Ó, aqui, ó. Essa aqui já tá com a, com a fita. Então, já que tá, não vou nem me incomodar em, em trocar. Aí é o estado da bike, de pedalar na chuva e trabalhar e voltar. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Não, é isso aí, rapaziada. Se gostou do vídeo, deixa que ele curtir. Se inscreve aqui no canal se não é inscrito. Beleza? Valeu, falou, fui! Se inscreve. Se inscreve. Tchau.